A minha família todinha costurando essa máquina aqui praticamente, mas essa que é o meu xadô. Essa aqui ela é mais rápida, não precisa estar tendo que arrumar a correia. Inserir mulheres no mercado de trabalho como esse faz com que as pessoas quebrem esse tabu de que obra é só para homem. Nós mulheres também somos capazes de fazer o trabalho que só quem exerce é a área masculina. Então assim mostra que as pessoas vão ter um novo olhar sobre as mulheres. Eu sempre posto nos meus status, eu tenho o Instagram, aí eu posto no status, tenho muito contato, posto nos grupos que eu participo, as pessoas pedem, só falo local, aí eu vou entregar. A entrega da mini pizza, com apetite, cada pedido é uma felicidade. Na minha cidade nunca teve esse tipo de oficina, né? Para estar ajudando nós, mulheres. Para muitas foi uma oportunidade única, porque quem não quer aprender a fazer uma unha tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita? Ah, um curso às vezes, ah, um cursinho, não sei o que. Não, eu mostro o que eu fiz, o que eu aprendi. E aprendi do zero, porque eu nunca tinha cortado um tecido, eu nunca tinha cortado um bolso, eu nunca tinha colocado um zíper, nem na mão. Eu já tenho vestido para fazer, eu já tenho blusa para fazer. Eu só quero crescer, só quero crescer, porque eu não tinha oportunidade. Vontade sempre tem, mas oportunidade não tinha. Porque quando eu olho lá para trás, no início das minhas dificuldades, do meu primeiro curso, então, para onde eu estou hoje, eu já acredito que eu estou um passo para conquistar o meu sonho. Você meter a cara, correr atrás do seu sonho, e não desistir, porque dá certo sim, se você querer dar certo. Basta você ter a força de vontade, né? Quero ter o meu salão, que é o meu sonho. E eu tenho fé em Deus, que esse ano ainda, Deus vai me abençoar, que eu vou ter o meu salão sim. Eu tenho orgulho de mim mesma, eu olho para trás assim, ver lá de onde eu vim. Acabou esse mito que mulheres só servem para cozinha. Força mulher! Eu sou uma força mulher. E eu sou uma força mulher. Obrigado.